Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. A rua João Ataliba Wolf, próximo ao porto da Sanga das Charqueadas, deve receber um reparo após ser destruída pelas ondas da Lagoa dos Patos. Na sexta-feira, 6 de novembro, um caminhão da Prefeitura colocou o saibro no local para fazer o reparo da rua. Segundo o presidente da Associação dos Pescadores, Adão Oliveira, uma proteção feita com um produto químico e argila servirá de sustentação da barreira de pedras. Quase metade da rua ficou destruída e o trânsito de veículos por pouco não foi interrompido no local. Na encosta da Lagoa, pedras foram colocadas para conter a intensidade das ondas. Árvores caíram e o gramado da beira da rua, que sempre foi conservado pelos moradores, praticamente desapareceu. Música Música Música